Tudo bem? Estamos ao vivo então aqui da Alemanha mais uma vez. Eu gostaria de saudar vocês aí que nos estão acompanhando ao vivo aqui conosco. Mais um dia da nossa novena. Nós estamos no sétimo dia e hoje nós vamos falar sobre o dom da piedade. Então sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Aqui você que está rezando conosco, você que está acompanhando. E você que vai acompanhar isso também na gravação que fica aí no YouTube. E fica também nas redes sociais. Então muito bem-vindo nessa noite. E já agradeço a sua participação aqui também. Passo a palavra então para o Frater Max para ele se apresentar mais uma vez. E saudar o povo que nos acompanha. Olá minha gente, sou o Frater Max, como já dito. Dez anos de congregação, uma pré-apresentação de novo. E estou muito feliz dessa oportunidade de rezar com você, unidos em oração, como a P.T. Costes. É isso aí. Frater Paulo. Oi pessoal, que bom que nós estamos mais um dia juntos, conectados, para rezar, para pedir, para pensar em Deus. E como alguns já sabem, para quem não sabe, eu sou o Frater Paulo. Eu moro na Alemanha, eu estudo teologia e eu estou na congregação desde 2006. Um abraço, prazer em conhecê-los. Tá, jóia, muito bem. E claro, nós temos aquela presença aí, mais do que especial nessa noite, nosso, podemos dizer, nosso Benelense, né, lá de Berlim. O Frater Wellington, saúda então, Frater Wellington, o povo que nos assiste nesse momento. Boa tarde, povo de Deus, uma alegria estar com vocês, uma alegria poder partilhar a palavra e esta novena. E, como já me conhece, aqueles que não me conhecem, o Frater Wellington, estou desde 2005 na congregação, 11 anos e 3 anos de corpos temporários. Alegria ser meu Senhor. Muito bem, então vamos lá, então, começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com os dons, frutos e carismas do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu, o amor de Cristo. E como nós sempre começamos aqui com um refrãozinho, né, de alguma canção, de alguma música, e eu convido você então a se colocar já nesse clima de oração, hoje vamos falar sobre o dom da piedade, um dom muito interessante, tenho certeza que vocês vão se surpreender, como eu também me surpreendi, lendo aqui, preparando essa novena, dessa noite, dessa tarde no Brasil. Eu também fiquei surpreso com esse dom, me encantou bastante, não sabia a profundidade que é esse dom da piedade. Então, se coloque já na posição aí, diante do trono de Deus, diante do trono da graça, pedindo ao Senhor então que nos abençoe, que envie do céu o teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender tudo aquilo que Ele quer fazer conosco nessa noite, fazer na sua vida, fazer na vida das pessoas que estão acompanhando, das pessoas que vão acompanhar. Então, com esse refrão que o Frater Wellington vai entornar para nós, você então aí também entra nesse clima de oração. Vem, ó Santo Espírito, manda do céu a todos nós, um raio da tua luz, um raio de luz. Vem, ó Pai dos pobres, vem doador de tantos dons, Luz de cada coração, dos corações, Consolador perfeito, Ósfio de doce da alma, Suave alegria, Suave alegria. Aí, muito bem, como sempre, nosso Frater, o Frater Wellington, entoando essas músicas bonitas aí para nós, nossa meditação. Você também pode colocar aí o seu comentário, você que está acompanhando aí já ao vivo, coloque o seu comentário no rodapé aí do YouTube ou do Facebook, o Marcelo já está aí já ligadinho, sempre ele entra e manda uma mensagenzinha, você também pode fazer isso para saber que você está aí conosco nesta noite, nesta meditação. O dom da piedade, então, o dom da piedade é uma disposição habitual que o Espírito Santo coloca na alma para excitar a uma afeição filial para com Deus. É aquilo que o nosso fundador, Padre João João Deon, coloca aqui, sabendo que essa novena é inspirada nas suas palavras e também na sua vida. Leão Deon chama ao coração de Jesus o trono da piedade, mostrando-nos quanta importância dava a este dom do Espírito Santo. A piedade leva-nos ao culto e ao serviço de Deus, visto como Pai. O dom da piedade dá-nos um espírito de filho e entranhas de compaixão para com aqueles que estão em necessidades e aflições. Peçamos hoje ao Espírito Santo o dom da piedade. Nós vamos, então, ouvir um trechinho da palavra de Deus e ouvir a nossa leitura de Oniana. Quem vai conduzir para nós este momento é o Frater Max. A leitura bíblica de hoje vem de Tito, capítulo 2, versos de 11 a 13. Irmãos, manifestou-se a graça de Deus, portadora de salvação a todos os homens, para nos ensinar a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, a fim de vivermos o século presente com sobriedade, justiça e piedade, aguardando a bem-aventurada esperança e a glória e gloriosa manifestação do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. A leitura de Oniana de hoje segue. Escreve o Padre Deon O dom de piedade é uma disposição habitual que o Espírito Santo coloca na alma para ela exercitar uma afeição filial para com Deus. A religião e a piedade levam-nos ambas ao culto e ao serviço de Deus. Mas a religião considera Deus como criador e a piedade como pai no que esta é mais excelente do que a outra. A piedade para com nosso Senhor e o seu divino coração é ainda mais fácil e mais doce. A piedade estende-se não somente a Deus mas ainda a tudo o que tem relação a Ele com a Escritura Santa que contém a sua palavra. Os bem-aventurados que o possuem na glória as almas sofredoras do purgatório os homens que vivem na terra. O dom da piedade dá-nos um espírito de filho para com os nossos superiores um espírito de pai para com os nossos inferiores um espírito de irmão para com os nossos iguais entranhas de compaixão para aqueles que estão em necessidade e nas aflições de uma terna inclinação em socorrê-los. Na parte superior da alma esse comunica-nos uma grande unção e suavidade espirituais. Na parte inferior excita em nós movimentos de doçura e de devoção sensíveis. Daí vem as lágrimas dos santos e das pessoas piedosas a doce atração que as leva a Deus a prontidão que as leva a correr ao serviço de Deus e a caridade que as leva a fazerem-se tudo por todos. Assim medita Leão Deon. De fato esse dom da piedade ele chama muita atenção né? Muita atenção mesmo. Como eu disse no começo eu não sabia de toda a dimensão que é esse dom aqui da piedade. Nessa primeira rodada que nós vamos participar aqui fazendo nossa partilha eu gostaria de chamar a atenção dessa leitura deoniana que o dom da piedade resume tudo né? Depois a gente pode falar algo específico de cada isso mas olha para você ver como que resume tudo o dom da piedade né? No parágrafo quarto aqui né? Quinto O dom da piedade dá-nos um espírito de filho para com os nossos superiores um espírito de pai para com os nossos inferiores um espírito de irmão para com os nossos iguais Olha que bonito no ano da misericórdia que nós estamos vivendo né? No ano da compaixão que o Papa Francisco proclamou para toda a igreja né? Entranhas de compaixão para aqueles que estão em necessidade e nas aflições em uma terna inclinação em socorrê-los É um equilíbrio é um equilíbrio muito grande né? Um equilíbrio muito grande para com os superiores um equilíbrio muito grande para os inferiores um equilíbrio muito grande para com os iguais e para aquelas pessoas que estão sofrendo se colocar né? No mesmo sapato que elas né? Eu lembro muito do Padre Luiz Teuso no Viciado em Barretos ele sempre pregava e falava isso né? A gente só vai saber o que o outro mesmo está sofrendo quando nós colocarmos o sapato dos outros né? Você às vezes você vê alguém reclamando não o sapato está tão apertado meu sapato está apertado você pode até saber o que é um sapato apertado mas eu acredito o que eu entendi aqui nessa noite que o dom da piedade o dom da piedade que faz você sentir depois eu vou falar isso mas faz você sentir com o outro ter compaixão é sentir com sentir com o outro sentir com o outro que está apertado a vida dela o sapato está apertado porque hoje no mundo nós vivemos hoje eu até eu até quase fui expulso da deoniana né? Eu não sei porque eu eu consegui ser padre na teologia porque eu era um dos eu era muito briguento na teologia né? Eu via muita gente fazer discurso muita gente fazer discurso sobre pobre discurso sobre os outros que estão sofrendo fazer aqueles discursos maravilhosos mas ficava 24 horas dentro do seu escritório falar em pobre falar dos outros que estão sofrendo e ficar dentro do seu escritório né? fica uma coisa assim meio que virtual demais né? O dom da piedade não é uma coisa virtual o dom da piedade faz a gente sentir com alguém com o outro ter compaixão é sentir com o outro e quantas vezes Jesus Cristo não teve isso né? Jesus Cristo quando ele olhou com aquela mulher pecadora ele desceu ele desceu ele desceu até aquela mulher quando ele dialogou com Pedro né? a margem do da galiléia do mar da galiléia quando Pedro não entendeu as perguntas né? Jesus Cristo estava falando sobre abacaxi e Pedro estava respondendo sobre abacate não estava entendendo nada o Senhor falando ali sobre amor doação e o Pedro entendendo filia e falando sobre o amor de gostar ele desce de novo no Pedro quantas vezes o Senhor desceu e não sentiu com né? o Senhor não teve uma piedade virtual ele sentiu com e quando nós também nós também não devemos ter essa piedade virtual né? só um saber não mas é sentir com o outro eu acho que isso é muito interessante nesse dom da piedade Frater Max o que Deus colocou no seu coração nessa noite? então Padre Júlio como você disse uma palavra muito bonita muito profunda e por ser muito bonita e principalmente muito profunda difícil achar palavras que se encaixam no dia a dia então eu vou fazer mais perguntas do que dar respostas aqui pois é para a leitura de Tito a graça de Deus se manifesta no dono da piedade e fala que ela deve nos ensinar a renunciar o contrário da piedade que é a impiedade e a primeira pergunta é como nós aprendemos a renunciar a impiedade como o Júlio citou isso não passa muito pelo campo da teoria de falar bonito pregar bonito dar sermões mas na hora da ação agir com impiedade então por isso a questão que eu trago para mim hoje como posso aprender a renunciar porque é algo que vai vir a impiedade está aí e a gente usa toda hora um comentário mal do irmão aqui uma crítica negativa ali e vai naquela bola de neve então eu tenho que aprender a ver as situações que vai me levar a ser impiedoso com o irmão impiedoso com a minha mãe com o meu pai na família com o meu amigo de trabalho e antes de ser impiedoso aprender a renunciar e agir com misericórdia com piedade então eu perguntei como aprender a renunciar à impiedade essa frase está claro que é como algo que faz parte da vida mas é algo que pode ser renunciado desde que a gente aprenda a renunciar ah mas você fez só perguntas então como a gente vai aprender a renunciar meu próprio texto vai adiante diz assim e devemos viver nesse século presente sobriedade justiça e piedade a gente consegue colocar essas três palavras teoria em ação ou seja justo independente de contra quem for ao inimigo o amigo o melhor amigo aquele que não é tão amigo o colega seja justo sobre nas minhas argumentações sobre nas minhas ações e agir com piedade então nessas três palavras ser justo justiça ser sobre sobriedade e ter piedade irmão talvez essa seja a forma de aprender a renunciar à impiedade porque aquele que age com impiedade ele normalmente não é justo tem um pouquinho de sobriedade e não é piedoso muito bem até Paulo tem um outro adjetivo quando a gente usa às vezes em português eu sou piedoso aí vem às vezes lá no fundo lá na nossa memória tipo nossa a pessoa é piedosa então ela tem que ter a cabeça meio torta tem que falar suave tem que rezar baixinho tem que falar só coisas certinhas isso não tem nada a ver aqui até falando que não tem a ver com religiosidade ou pietismo ou parecer-se santo de maneira não muito positiva assim às vezes fica como uma uma imagem da igreja não é saber o dom da piedade aqui está querendo dizer é saber se colocar-se no dia a dia diante de Deus como filho esse é o principal do dom da piedade eu eu me faço a pergunta eu preciso fazer sempre essa pergunta pra mim quem eu sou e logo em seguida eu respondo eu sou o filho de Deus e esse Deus que se revelou como o pai isso é o dom da piedade nas nossas vidas eu tenho um pai que é amoroso que é misericordioso se eu tenho um pai então eu tenho irmãos aí o dom da piedade faz eu ser piedoso olhar pro meu irmão olhar pra outra pessoa como irmão como filho do mesmo pai esse é o dom da piedade nas nossas vidas e e quando eu olho pro outro eu me remeto quando eu olho pro outro pelo dom da piedade através do dom da piedade eu ajo com misericórdia eu ajo com compaixão como o Júlio disse todas as outras palavras que se repetiram pela meditação do Max eu conheci um padre em Guaratinguetá um padre português ele me acompanhou e me acompanha ainda ele me ensinou uma oração e eu gostaria de ensinar também a todos os que estão participando ele falou assim Paulo quando você estiver rezando no meio das tuas orações fale pai aba paizinho pai e daí eu fiz assim como eu posso fazer isso de maneira prática aí eu rezava assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome pai venha a nós o vosso reino pai e repetindo durante o dia a palavra pai eu tenho um pai que é misericórdia e que caminha conosco caminha comigo caminha com a humanidade essa é minha partilha hoje não sei se vocês perceberam gente atrás do Paulo tem uma imagem ali do ano da misericórdia que tem tudo a ver com a piedade olha que bonito ele colocou ali de propósito que ele mesmo fez ele mesmo fez tem que falar isso ele mesmo fez ah eu não tinha eu esqueci eu esqueci o detalhe eu esqueci o detalhe olha que bonito eu quero chamar a atenção para o pessoal que está acompanhando vai ver também a gravação falei que bonita a imagem lá que o Paulo mesmo fez o Paulo mesmo pintou ali que bonito mesmo o Eliton o que está no seu coração aí nessa noite e aí eu vou pegar um gancho do Paulo aquilo que eu não sei se essa frase foi numa catequese do Papa ou do que mas fala assim que ter piedade não é fechar os olhos nem fazer cara de imagem nem fazer de conta que é um santo mas servir os irmãos isso eu penso que esse dom da piedade é isso nós devemos ter cuidado com o peito muitas vezes o peito é isso demais mas com o tempo a gente vai compreendendo que a fé a vivência da fé não é assim é preciso às vezes falar algumas coisinhas mais brincar louvar penso que o dom da piedade nos abre somos filhos de Deus estamos a serviço mas também devemos olhar o irmão é muito fácil a gente ficar falando do pobre ou falando do fraco mas não agindo então a ação se faz na medida que eu não falo nada mas eu ajo e não preciso mostrar aquilo que eu faço isso é um pouco disso é isso aí e continuando então aqui nossa segunda rodada aqui de partilha já eu achei muito bonito que o Paulo falou e também o Elton falou também sobre essa religiosidade quando a gente pensa na palavra piedade vem assim algo meio que estranho piedade a gente lembra até com um certo ar de negativo e na teologia já que eu estava falando muito de teologia hoje na teologia tinha umas discussões meio que acerradas sobre o que é fé e o que é religiosidade nossos professores sempre colocavam a gente na berlinda o que é uma fé e o que é uma religiosidade eles citavam muito o exemplo de Aparecida por exemplo eu tive a graça de ser ordenado de acro na Basílica Nacional de Aparecida no Brasil e você vê a Basílica de Aparecida muita gente ali com a sua devoção muita gente ali que vai pagar promessas se você desce na sala dos milagres você vai ver aquele tanto de gesso aquelas coisas todas eu acredito muito nos milagres de Deus acredito muito nisso e vem muito essa piedade vem muito na oração as pessoas rezando com piedade e como que a gente pode purificar a nossa oração então tem uma imagem no Evangelho que é uma imagem de uma pessoa eu considero uma imagem de uma pessoa que reza piedosamente sem ser exagerada porque tem gente que é extremamente exagerada então para você purificar um pouquinho o exagero você tem que ser humilde então eu tenho na minha cabeça que aquela história do fariseu e da viúva diante do templo é de fato uma imagem muito bonita para a gente purificar a piedade por quê? porque o fariseu chegou e como que ele rezou? eu te louvo senhor porque eu sou melhor do que o fulano porque o fulano é um sei o que e eu sou melhor do que ele que eu leio que eu sou o bambambam que eu sou o gás da coca-cola mesmo e todo mundo está errado e eu sou o cara e eu sou o último bolacha do pacote mesmo e eu rezo eu faço adoração eu fico duas horas de joelho eu rezo o rosário eu sou o bambambam quem já não conhece isso? quem não conhece pessoas assim, né? e aí como que a viúva rezou? a viúva chegou e rezou senhor eu estou aqui o publicano, né? viúva e o publicano senhor eu estou aqui e eu sou o pecador mesmo eu não sou nada eu estou aqui por causa da sua graça meu Deus do céu me ajuda com uma humildade com uma humildade assim sem igual essas duas figuras assim do evangelho com uma humildade sem igual eu acredito muito que nós temos que fazer isso, né? nós não temos que rezar como um fariseu mas nós temos que rezar como uma pessoa humilde essa é a verdadeira piedade chegar diante do senhor diante do santíssimo e dizer senhor, olha eu de fato não consegui comprimir meus compromissos eu pequei eu errei mais uma vez eu falei que eu ia rezar sim não acabei não rezando passa muito a piedade no meu ver por essa imagem de uma pessoa que reza com muita humildade se culpando a si mesmo e pedindo perdão do que alguém que se gaba se gaba daquilo que fez daquilo que faz daquilo que reza é mais uma é mais passa pelo lado da humildade da piedade e eu lembro pra terminar passar a palavra para os meus irmãos eu lembro Santa Teresinha Santa Teresinha quando a virgem do sorriso apareceu pra ela e curou ela naquele natal onde ela estava com uma febre que ninguém sabia de onde que a febre vinha ela estava de cama você escuta isso você lê isso na história de uma alma aí o que ela falou olha pra você ver Santa Teresinha eu não vou contar isso pra ninguém porque se alguém souber que a virgem do sorriso apareceu aqui no meu quarto e me curou o povo vai aí eu vou perder a graça e isso seria um sinal de ridicularização ou de sinal ridículo e ela não contou pra ninguém ela só contou quando ela escreveu por obediência a sua história já no fim da sua vida com uma tuberculose que já estava comendo o seu pulmão e ela já estava já quase já no fim da sua vida e ninguém soube disso e ela foi curada quando ela era pequena eu acho que o dono da piedade também passa um pouquinho por aí o que você acha Max? ao Max vamos seguir a hora então volta ao Max eu não tenho muito mais o que falar mas só recapitular o que a leitura da Daniela trouxe ela diz que a religião e a piedade as duas são serviço a Deus ou levam ao serviço a Deus e Deão diz também que a religião leva a um Deus criador tudo isso que a gente vê por aí mas a piedade leva a um Deus pai eu acho interessante aqui que a gente encara a religião como porta de entrada para essa relação eu Deus e os outros então a religião começa isso todas as práticas religiosas ir a missa ir a missa ir a missa tudo que a gente faz dentro de uma religião como prática ela tem que fazer um efeito em mim para que eu vou numa missa de uma hora pelo amor de Deus ou numa missa de duas horas é como eu me coloco de atitude sagrada para fazer toda a diferença e não ficar vivendo uma religião que acabe nos fazendo virar pessoas mecânicas ah eu já fui a missa hoje ou procuro a missa mais cedo possível para me ver livre logo logo dizer ah já fui na missa hoje que horas seis da manhã estou livre não é para isso não é para se limpar a missa não vai ter efeito nenhum da sua vida o que acontece na santa missa faz efeito na sua vida é que você abre a porta a porta do seu coração então essa religião como a porta de entrada Deus criador mas que a piedade nos ajuda a ver em Deus como um pai um vergonhoso um pai que caminha ao nosso lado e nos leva adiante que nos ajuda quando a gente cai e quem encontrar esse Deus dentro de uma religião dentro da nossa igreja católica seja lá evangélico encontrar esse Deus que é pai Deus que é misericórdia aí sim a religião se viu e evoluiu saiu das práticas e deixou o sentido verdadeiro que é Deus conosco Deus que nos ama a gente nos nossos corações e o Padeon disse que a religião como um criador tudo bem mas a piedade que vê Deus como um pai é mais excelente é melhor é o que diz o Padeon Paulo eu lembrei de um salmo e eu acho isso maravilhoso o salmo diz assim quem pode estar na presença de Deus sem nenhum pecado ou seja diz mais ou menos assim na minha interpretação agora quem pode estar diante de Deus nothing ninguém porque nós somos necessitados do início do nosso primeiro estar aqui sobre essa terra até o último suspiro do nosso pulmãozinho nós somos necessitados da misericórdia de Deus Deus diante de nós e nós diante de Deus a única coisa que funciona é misericórdia Deus ele ele é essa explosão de amor e ele nos ama é é como comparar assim o sol com o palito de fósforo apagado já como Deus seja esse sol esplendoroso onipotente forte e nós com o fogo apagado já eu não quero ter uma visão negativa do ser humano não é isso que eu quero dizer eu só quero dizer que nós somos necessitados da misericórdia de Deus e o dom da piedade ele quer trazer isso é como ter um olho com Deus como está no na imagem do ano da misericórdia eu tenho intimidade com esse Deus que me ama que me que me deseja que me sonha que me criou que quer o meu bem que quer o meu sucesso que quer a minha alegria que deu que é pai e que é um pai misericordioso eu quero reafirmar que nós devemos ter esse olhar de misericórdia também para com os irmãos para com as pessoas que estão ao nosso redor por mais difícil que seja é um exercício diário de bons cristãos que seguem o que o Espírito Santo está dizendo as igrejas misericórdia é melhor do que o sacrifício é isso o Elton eu já vou pegar no outro âmbito sobre a piedade porque me fez um pouco mais sobre a minha vocação essa é quando o senhor falava sobre a piedade do povo de Deus deu a minha vocação também pela minha avó e minha marinha que são pessoas analfabetas simples mas que vivem a sua fé do seu jeito e uma forma de mostrar a Deus do jeito delas do jeito simples e as vezes a gente pensa só com grandes orações com grandes preces mas na simplicidade que a gente consegue também conhecer Deus as vezes como vai dizer uma passagem da palavra de Deus procuro Deus procuro no terremoto na tempestade não mas naquela brisa suave que Deus se manifesta e essa piedade também dessa relação com Deus vem disso a gente vem pela simplicidade do povo pela sua sua forma de rezar como também nos mostram como Deus é misericordioso pelo seu jeito e a minha vocação nasceu um pouco disso dessa simplicidade da verdade dessas duas pessoas da minha avó e da minha marinha pessoas simples analfabetas mas que me mostram essa misericórdia e esse amor de Deus é isso aí eu gostaria de me corrigir aqui nessa noite a gente erra eu falei negócio de viúva não tem nada de viúva gente é o fariseu e o publicano é Lucas capítulo 18 versículo de 9 a 14 eu não ia falar sobre isso eu nem preparei isso preparei outra coisa só que na hora veio aí eu coloquei viúva no meio não tem nada de viúva esquece a viúva é o fariseu e o publicano o fariseu rezou de maneira orgulhosa e o publicano rezou de maneira humilde Lucas capítulo 18 versículo de 9 a 14 você pode ler na sua casa você pode aí depois conferir aí sobre essas duas figuras aí a gente erra também né mas é assim depois a gente corrige então nós vamos então aí terminando a nossa reflexão e vamos então aí pedir já ao Frater Wellington que prepare aí um refrão pra nós mais uma vez e você faz a sua síntese agora né tudo aquilo que nós falamos tudo aquilo que nós meditamos sobre o dom da piedade coloca isso agora na sua vida com esse refrão você faz então a sua oração esse momento de interiorização onde você vai aí com o seu coração e com Deus também conversar e pedir o dom da piedade pra você pra sua família e pra todos nós aqui eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor Espírito Espírito que nasce como fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito Espírito que desce como fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo a palavra ouvida meditada ela suscita no nosso coração preces nós vamos suplicar ao Senhor tenho certeza que nós temos então muitas preces e nós vamos então aí ser conduzidos pelo frate Paulo nesse momento então aí que nós vamos suplicar ao Senhor irmãos e irmãs oremos a Deus Pai Onipotente que ressuscitou Jesus nosso Rei e Salvador que enviou o seu Espírito Santo com todos os seus dons e digamos com alegria ouvir Senhor a nossa oração pela igreja que vive Cristo ressuscitado para que encontrem no seu coração o trono da piedade oremos irmãos ouvir Senhor a nossa oração pelos homens públicos construtores da paz pelos que tem poder e procuram servir bem e pelos povos que anseiam mais pão oremos irmãos ouvir Senhor a nossa oração pelo mundo constantemente flagelado por guerras vítima dos interesses egoístas de alguns e da falta de valores para que o Espírito ilumine e torne sensíveis ao amor de Deus e do próximo e aos valores do Evangelho nos corações de todos os homens oremos irmãos ouvir Senhor a nossa oração pelas famílias cristãs para que iluminados e fortificados pelo Espírito Santo os filhos cresçam na piedade no amor a Deus e aos pais e os pais cresçam na fidelidade de Deus e a Deus e no amor atento e generoso para com os filhos oremos irmãos ouvir Senhor a nossa oração pela nossa congregação que herdou do Padre Deon a fonte inesgotável do coração de Jesus para que nós possamos aorir sempre o dom da piedade e da caridade oremos irmãos ouvir Senhor a nossa oração eu gostaria de rezar nessa noite mais uma vez pelo nosso Brasil hoje a presidente da república foi afastada todos nós estamos acompanhando mas a luta não terminou por aí acho que os problemas começam agora para colocar o país aí no seu rumo no seu eixo não é aí o game over não é o fim da linha é agora que começa de fato a luta e nós vamos ter só descanso com a morte nós temos que lutar sempre para o bem lutar sempre para com lutar sempre para o bem lutar sempre para termos aí aquilo que é o mínimo necessário para qualquer um de nós vivermos e no Brasil tem muitas pessoas desfavorecidas eu rezo por essas pessoas hoje e também pelo nosso país que o Senhor ilumine essa terra de Santa Cruz ilumine os caminhos aí desse novo governo para que tudo concorra aí para a vontade do Senhor oremos ao Senhor ouvir Senhor a nossa oração eu gostaria também de rezar especialmente pela província alemã que precisa de vocações que vive numa Europa onde a juventude prefere tanto as outras coisas menos se lançar nessa vocação que é a vocação ao sacerdócio motivos são N tem muitas razões para não estar dentro do seminário mas que o Senhor também ou que os jovens se abram também ao chamado para estar no seminário se colocar como sacerdote e estar a serviço de Deus tenta essa religião com piedade e mostrando um Pai misericordioso que é Deus e que todo mundo precisa a Europa também por isso oremos irmãos ouvi Senhor a oração do vosso povo Wellington Maria Especial também rezo neste mês de maio mês das mães mês de cara Nossa Senhora em unidade com todo o povo português também pedir a graça de Deus de Nossa Senhora sobre este povo também aqui da nossa comunidade que se prepara para a festa de amanhã que o Senhor lhe abençoe a cada um amanhã 13 de maio muito bem Wellington bem lembrado eu gostaria de rezar neste dia da novena para que nós possamos ter uma vida de oração segundo o coração de Jesus para que nós possamos expressar a nossa filiação a esse Deus que é Pai que é misericórdia e que nos ama e que a nossa espiritualidade e a nossa vida de oração se traduzam em frutos de misericórdia de caridade de respeito de tolerância de partilha de bem-estar comum e que o egoísmo que habita no nosso coração se torne cada dia mais fraco e sem poder sobre nós oremos irmãos ouvir Senhor a nossa oração eu te convido então você a colocar sua intenção em particular você que está nos acompanhando eu sei que você tem muitas intenções e principalmente aquelas que não foram colocadas mas Deus sonda o seu coração no mais profundo e Ele sabe que você está precisando nesse momento então nesse momento reze também conosco pedindo que o Espírito Santo que esse dom da piedade venha ao teu encontro encontro das suas vontades encontro do seu coração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade e assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém 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 deste dom, dai-me de beber. Amém. Amém. Então nós vamos dar a nossa bênção. Gostaria que os nossos irmãos pegassem suas imagens aí. Eu vou pegar aqui a minha cruz de São Damião. Está perto aí, Paulo? Sua imagem? Max, cadê suas imagens? Nossa, olha, gente. Vou pegar aqui, ó. 3 de maio. 3 de maio. Aqui, ó. Eu tenho duas. Essa aqui é de Portugal. De Fatima. Ah, essa aqui também. E o meu Paulo, o Paulo voltou. Qual que é a sua, Paulo? Para quem não conhece o Padre Deon. Olha o Padre Deon e o Papa João Paulo. Chiquinho. E por falar em Nossa Senhora de Fátima, amanhã de Nossa Senhora de Fátima, tem um português lá acompanhando, que é o Padre Ricardo. O Padre Ricardo de Portugal, que mora em Roma. Ele que te conheceu, eu acho. Não, não foi ele que me corrigiu, não, gente. É porque eu entrei e vi o comentário dele. Eu vi o comentário dele aqui. A hora que eu estava pesquisando direitinho sobre o publicano e o fariseu, eu ouvi o comentário do Padre Ricardo. E ele colocou que estava gostando muito das pregações dos alemães, né? Então, dos brasileiros que estão aqui na Alemanha. Então, Padre Ricardo, essa bênção também vai para você, vai para o seu coração, pela intercessão poderosa aí dos santos que nós amamos e Nossa Senhora de Fátima. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Que pela intercessão poderosa dos santos que nós amamos, do nosso fundador, Padre Deon, de São João Paulo II e de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Cheque! Então, beleza! Eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos aqui, das pessoas que estão acompanhando ao vivo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. A gente não sabe como agradecer a presença, o carinho de tanta gente mandando abraços, mandando mensagem, mandando comentário. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu já falei do Padre Ricardo que está acompanhando a gente e eu gostaria de falar também da Karina de Campinas. Ela colocou aí também a mensagem ali no YouTube. Ao povo de Campinas! Ao povo de Campinas, Paula. Ela colocou assim, benção, Padre. Boa noite, frate Max e Paulo. Estou assistindo com o meu filho, Tomás. Então, um abraço para a Karina, para o seu marido aí também, para o seu marido que também está trabalhando, não sei, e também para o Tomás, o seu filhinho. Tudo de bom. Agora que eu lembrei o nome, é o Gui. Um abraço também para o Luiz Guilherme, que é o marido aí da Karina. Então, tudo de bom, as pessoas estão nos acompanhando. Prate Max, suas despedidas. Sabe que eu gosto de abraço, né? Mas hoje eu quero mandar um abraço especial para todo mundo que está agora online. Eu não sei quem que é. Depois vai se identificando, manda mensagem para nós. É muito gratificante poder realizar a tamanha distância. Nós estamos, acho que, mais de 10 mil quilômetros de distância, porque o Maricastino é o pessoal do Brasil. A gente, do Hélito aqui, ainda temos 700 quilômetros, que está em Berlim. Isso eu acho fantástico, como a internet nos possibilita isso. Então, um abraço para todos vocês. O Espírito Santo enche a casa de vocês, a vida de vocês de bênção. E um abraço especial hoje para a dona Valdete, porque ele é como sendo, não pode faltar. A dona Valdete, ele é como sendo, um abraço para a senhora. É uma senhora que visita muitos lugares santos e com certeza teve em Fátima. E, se eu não me engano, ela deve estar viajando hoje para a Fátima. Vou passar lá o dia. Então, um abraço para todo mundo e com Deus, que Deus nos abençoe. Ah, chegou a minha hora, então. Eu quero mandar um abraço para o Padre Ricardo, o Padre Ricardo de Portugal. Eu, durante a novena, pensei nele, porque eu falei assim, nossa, vou falar do Padre português, o Padre Ricardo vai pensar que é ele. Eu pensei nele nesse momento, apesar de estar falando de outro Padre português, eu pensei no Padre Ricardo da congregação, uma pessoa maravilhosa. E daí, eu pensei também no Padre Ricardo. Quando o Júlio errou a Bíblia, eu errou a Bíblia aí, falei assim, ah, o Padre Ricardo, se ele tiver oportunidade, ele corrige. Eu fiquei pensando aqui. e também, depois, agora, que o Júlio comentou que ele está assistindo. Um abraço, o Padre Ricardo, e um abraço para o povo de Campinas. Com saudade, a gosto, eu estou por aí. o Eliton. Gente, o Eliton, tem alguns problemas em Berlim, meu Deus do céu. Problemas técnicas. O Eliton não vai voltar, não. Acho que ele está meio complicado mesmo. Ele deu tchau por ele. Ele até saiu. Ele até saiu já. Até saiu. Então, tá bom, gente. O Eliton tem alguns probleminhas. Então, lá de Berlim, as coisas não são fáceis. Está chovendo muito aqui na Alemanha. Hoje choveu o dia todo aqui em Freiburg. essas coisas acontecem quando chove assim. Então, é assim mesmo. É lápago. É lápago. É lápio. É lápio. E também, o Max, está aqui também comentando aqui também no seu, aqui na página sua do YouTube, o pessoal, então, o Marcelo e a Silvia, que estão lá no Mato Grosso também aí nos assistindo. Então, Marcelo e Silvia, bacana. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado sempre pela participação de vocês. Sempre vocês estão aqui online gente, né? Então, nós estamos encerrando nossas transmissões. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar então sobre o dom do temor de Deus amanhã. Então, prepare-se para o coração para o Elton para o Elton. O Elton, para o Elton. Fala tchau, Elton. Tchau, pocos de Deus. Tchau. Ai, tem gente, tem uma bênção. e aí ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto